Fala galera, aqui quem fala é o Mano Bacon's Craft Xtreme, trazendo mais um vídeo no canal pra vocês galera, é o seguinte da nossa série, os Guardiões, no vídeo do Rafa, do Backstlocker, que eu... Ah, você parou de babar, você achou o médico? Eu comprei um babador Ah, já sei porque você parou de babar, porque você tá em... Qual que é o nome desse local aqui? Atenas Atenas, a gente ganha Atenas no vídeo dele galera Porque a gente vai encontrar Mulher Maravilha, eu tenho que ficar apresentável né velho Por que você foi dar spoiler, eu nem sabia, eu nem sabia o que era Atenas, ele falou que era Mulher Maravilha no seu vídeo? Ah, ok, eu não sabia Galera, a gente fez esse foguete aqui, eu nunca tinha voado no Minecraft, deixa eu... Ô Bacon, vê se eu tô apresentável Calma aí cara É, eu acho que tá na gada, não é possível Uh, nunca tinha feito isso galera É a primeira vez Primeira vez não, eu fiz no vídeo do Rafa, mas antes disso não é outra vez É a primeira vez do Bacon, cara Ai, ai, cheguei Bati a cara ali na placa, mas só bem Cara, eu acho que ela gosta de homens bem vestidos Ó É, tá, tá, tá É, vamos lá Bom, tem as escudeiras aqui, ó Atenas tá sob proteção divina de Princesa Diana É a Mulher Maravilha, é o nome dela Ah é, não sabia Eu não lembrava na verdade Meu Deus Eu não lembrava, cara Que absurdo Vambora Tem, tem esse caminho e tem o caminho da direita Tem um NPC na direita Tem dois caras aqui, ó É, então Blacksmith Deixe-me ver sua ferramenta Ah, ele conserta Ah, ele conserta É É sim, eu esqueci que eu traduzi É Eu fui reparar o negócio Eu atirei nele Fiquei preocupado aqui Ainda bem que ele não toma dano Ainda bem que ele é tipo um semideus, tá ligado Tá, vamos continuar indo por aqui Caraca, isso aqui é igual nossa vida Dá até pra morar aqui Eu não tenho, sei lá Igualzinho a nossa vida, hein, Michael Eu falo pela CNBC, cara Será que não dá pra ter uma casinha pra nós, não? Nós temos que falar com a chefa Holy shit Eu acho que é a prova de roubos Merda, o padre não tinha pensado nisso Droga O padre não tinha pensado nisso O padre não pensou Mas aqui é a cidade da Mulher Maravilha Eu penso em tudo, rapaz Tem vários baús aqui, cara Por aqui não tem... Ninguém aqui nessa cidade Essa cidade tá vazia, tá Pois é, só tinha um blacksmith lá Peraí, tem um caminho pra cá Não, não tem não Ah, eu bagulhei pro outro lado, né, mano É pro outro lado Aí tem uma escadinha aqui em cima, ó Cadê? Cadê você? Aqui? Cadê você? Aqui, aqui Aqui Isso aqui é uma escada? Tá bem dentro da escada Olha, tem a plantação aqui Mas acho que não tem ninguém aqui também, não, Bacon É, não tem ninguém, não Ah, isso aqui é cana? Não, né? Não, é? Não, se fosse cana eu já tava roubando Ó, a gente tá precisando de muita cana, galera Muita cana, muita cana Cara Oi Tem a mesa lá, ó Tem a mesa lá A gente pode trazer uns livros pra cá Como é que entra aqui agora? Que foco Sei lá, é por ele É Não dá pra passar aí não, dá Dá pézinho, dá pézinho Que isso, cara? Pega, pega, pega Vai rápido, rápido Sobe, ninguém viu? A princesa Diana vai vir batendo a gente, cara Pronto, agora sim, mulher Que bom Não resolveu nada Não queria te desanimar, não Tá preso? Mano Como é que o cara bota um sofá aqui? Não tem como Que isso? Calma, cara Não pra curtir Opa, calma Cara, como é que Calma Não tem porta O que eu tô vendo aqui? Calma, calma É, realmente Não tem porta pra entrar ali Tem não? Não tem É só ilusão aquilo ali? É apenas ilusão Caraca, pior que é mesmo Olha Tá ilusão Que absurdo Não tem como, cara Que absurdo Fizeram a sala Só se tiver um teleporte É, mano Pode ser Tá, agora a gente tem que ir pro outro lado, eu acho Tá, vamos descer lá Porque tô indo aqui, ó Cadê você? Tô Tava jogando um item dentro da água A fonte da Mulher Maravilha Eu tô jogando lixo lá, peraí Ah, droga Ela vai ficar muito brava com você Certeza Cara, eu tô Merda Holy shit Tem outro templo daquele aqui Mano, não tem nada Eu acho que Aí, tem o Fly aqui Tem o Fly, ó Casora Olá, Bec Casora Quantas horas? Eu acho que é cachorro o nome dele Quantas horas? Que? Ok É Ok Olha as Valkyria, mano As Valkyria Tem uma mulher atrás deles Olha Olha lá, Bec Caraca Fala com ela lá, cara Eu tô com vergonha Eu tô com vergonha Fala você Fala você Deixa eu ficar apresentado aqui Peraí É Ela nem olha pra mim, Bec Caralho, que ignorante Ela não olha pra nós, não Eu sou a Princesa Diana Bem-vindo à Atena Você é louco Fala comigo também Olha lá, Princesa Diana Bem-vindo à Atena Tá Guerreiro, voo é o direto ao assunto Que é isso? Ainda bem, né? Por menos Como você pode ver Não sobraram muitos habitantes na cidade É Então, a gente reparou isso mesmo É Isso tudo foi devido a um grande roubo dos pergaminhos sagrados de Atena Os pergaminhos eram os objetos mais protegidos da cidade inteira Os cidadãos ficaram com medo, por conta disso fugiram E fugiram Vá, guerreiro E recupere os pergaminhos sagrados das mãos dos tirantes A noroeste daqui Noroeste, tá Leve isso e poderá te ajudar Ela lhe empresta o seu laço da justiça Caraca Espera os velhos de volta em breve Recupera os pergaminhos sagrados Caraca, ela me deu um laço aqui, cara Que isso? Nossa Quase que eu te joguei Caraca Mano, usa-se em mim não mesmo Que isso, galera Que absurdo Eu vou colocar ali do lado da minha picareta ali Que absurdo Mano, olha aí Olha isso, velho Tira muita vida? Nossa, tira muito o coração Mesmo com essa armadura Mas você tá sem armadura É, na verdade eu tô só com o capacete e com a calça Pois é Caraca, velho Ela falou que tá no noroeste, cara Noroeste? É morte mais W Sim, será que continua? Será que é no barco? Não, né? Aquele barco ali Cara, eu não sei Eu acho que aquele barco é da cidade Tá bem colorido Ela falou que é aonde? Deixa eu ver A noroeste, ó Ela falou Falou exatamente num Falou que tem uns tirantes, né? É, os tirantes geralmente é tipo Tirante é Tipo Pessoas do mal Ah, ok Mas como é que a gente vai pra lá? Tem uma ilhazinha ali, mano Tá vendo? Cara, não precisa usar foguete não, né? Tem uma ilha? Ah, eu tenho asa, eu vou usar Ah, vai na frente aí Meidei, meidei, meidei Vai, cara, eu tô atrás Ai, cara Que isso, cara Não faz isso O que você tá usando? Eu tô te seguindo sem usar Vendo uma ilha aqui, bacon Meidei Ah Tô bem Aqui não tem nada, cara É, percebi Continua, continua que aqui não tem nada Percebi Agora é aquela peleja Ondeia Tô atrás, cara Vou passar por entre as árvores aqui, ó Só porque eu sou ZUM Essa ali também não tem nada Tem até lava ali, naquela ilha ali, ó A ilha aqui tá grande, hein? A direita aqui? Não, a esquerda aqui Você sabe o que é a direita e o que é a esquerda? Sei, mano Tá, eu tô aqui na bacia da ilha Aí, tá aqui, vem um pouquinho Aí, tá me vendo? Tô te vendo Caraca, velho Deixa eu continuar voando? Pelo amor de Deus Cara, eu só tenho 18 foguetes Eu não sei se... Eu tenho 15, velho Eu não sei se eu consigo Achei uma coisa, bacon Vem cá Caraca, cadê você? Vem mais um pouquinho pro nordeste Noroeste Noré... Noró... Né... 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 Eu tenho que pensar um pouquinho Quando eu vou dizer essas coordenadas aí, malucas Ali, 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 ali Exatamente Caraca Tá vendo? Parece um machado, você tá vendo? Sim, é um cara segurando o machado É um cara segurando o machado? É uma estátua do maluco segurando o machado Olha lá Meu Deus, peraí Tá vendo... O quê? Você não tá vendo o cara, não? O cara, não Eu tô vendo só o machado Eu não sei Eu sou bem ruim pra... Pra interpretar... Tem uma nuvem lá, cara Será que é por isso? Ah, tá Aperta ESC Ah Options 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 Video Settings Aham Detalhes Detalhes Aí lá na direita, lá Cloud Height Bota 100% Cloud... Cloud Height Coloca 100% É, que aí a nuvem vai subir mais Aí Agora sim Melhorou Ah, moleque Caraca Será que é o stall do tirante? Deve ser, mano Só tem isso aqui É exatamente Ó, deixa eu ver pelo mapa É exatamente Ah Que isso? Nossa Que agressividade Deixa eu testar nesse zumbi aqui, Bacon Ó Que isso? Caraca Melhor arma possível, cara Será que ela vai só emprestar pra... Será que ela vai só emprestar? Vamos jogar ping pong, vai 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 Será que ela vai só emprestar pra gente Essa Iron Man Key, cara? Ah, não Vou conversar com ela depois É, vai Tem que conversar, cara Não é possível Olha só Vem cá, Creeper Vem cá, Creeper Vem cá Cadê? Vai, ping pong Joga ele pra mim Ah, aí não vale, Creeper Vai, vai Não deu tempo Ele morre em duas porradas Ih, você completou o Special Kill Ai, já deve ter ganhado milzão aí, ó Ganhei 40 Ai No Acho que ganhou uma bolsa aí, esse esqueleto Vambora Sai daqui Nossa Nossa Isso é muito bom, esse arco, véi Esse arco? Esse laço Esse laço da justiça aqui, mano Como é que tá aí? Tá Fiz um parkour aqui, ó Subi, subi, subi Tô te seguindo, cara Caraca, véi Meu Deus, que medo Uma porta, bacon Tem um Peraí Tem um guarda-costas ali Onde? Cadê? Escondeu Malandro Ele viu que eu vi ele Deve ter dado informação Deve ter que contar pros caras Ele entrou ali Foi Nossa, ele entrou ali Ele sumiu Tava aqui, só olhando Galera, comenta aí se vocês viram ele Eu vi, galera Eu vi o bicho aqui Foi em que tempo do vídeo? Eu não sei, cara Eu sei Foi 11 minutos Não, isso é pro pessoal falar Marca aí, galera Marca o tempo do vídeo aí Caraca, eu vi, mano Eu vi Tinha um cara armadurado com armadura de ouro ali, cara Que medo Olha O tamanho Nossa Dessa escada Vai lá, bacon Não Olha Olha Ih, hu Ih, ai 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 Para, para, para Tô com pouca medo Para com isso Tá Um corredor, bacon Roxo Eu não tava afim de entrar aí, não Um corredor roxo Meu Deus, cara Vai lá, bacon Vai na frente, moleque Tá de noite? Eu vou tirar uma soneca aqui Deixa eu tirar essa bota daqui, mano Porque tá, tá me Não é nada Já, já Acordei Como é que você me tira da cama assim, cara? Bota ela de novo aí Dorme aí, véi Ok Que? Ainda bem que meu spawn já foi setado Deixa eu setar o spawn aqui Sai daí, milandro Vai dormir, cara Para ficar de dia novo Vai dormir, cara Vamos embora Acho que eu Acho melhor tirar a bota, mano Ah, deixa eu tirar a bota É, vai ficar mais Mais melhor de bom, tá ligado Ó, vou com o laço da justiça Vai lá ver o que tem lá dentro Ai, ai Não tem Não tem nada aqui, véi Tá escuro É, o cara esqueceu de botar uma tocha aí, véi Vai, bacon Meu Deus do céu Tem um baú ali, véi Tem um baú Tá vendo? Tem pão E osso Credo Ah, vou pegar os osso, mano Pão, não quero muito não Caraca, véi Pô, mano Será que tem muita porta? Esse aqui não tem, não A gente vai Nossa, tem dois caminhos, galera Nossa, véi Agora eu não sei qual que eu vou seguir Tem um pra frente Seguinte, galera Eu vou encerar Nosso vídeo por aqui Deixa eu só conferir mais esse quarto aqui Que agora a gente tem dois caminhos Tem um baú com mais pão E a cabeça de caveira aqui Vou pegar os ossos, tá, mano? No vídeo do Backsblock A gente vai definir qual caminho Que a gente vai seguir, galera A gente vai escolher entre dois, ó Tem esquerda e direita, mano Ó, vê se vocês são bons E tenta adivinhar É, tenta adivinhar Deixa nos comentários aí, ó Seguinte, galera Então, um nosso vídeo Ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Conseguimos esse laço de Atena aqui Não sei se vai ser garantido Que vai ser infinito Ela é isso que emprestou Porém, pode ser que ela dê pra gente Vamos ver E conseguimos encontrar A Mulher Maravilha, cara Uma super heroína aí Bem legal Ela é muito bonita, mano Ela é muito bonita Aí você vai deixar Que não foi esquecido de se inscrever Valeu, falou É nóis Tchau